Como a gente havia combinado, a gente vai começar a fazer séries, pelo menos tentar, né? Fazer séries durante a live e depois postar no YouTube editado, pra não ficar muito grande, né? E hoje a gente vai começar a série do Unbound, aí se tudo der certo a gente continua de outros jogos. Cara, eu vou por enquanto no modo desafiante, tá? Bora iniciar a nossa série aqui, gente, de Need for Speed Unbound. Beleza, vamos começar a historinha. Eu vou querer esse carinha aqui, velho, eu vou dar uma personalizada nele, hein? Olha aí, gente, meu personagem tá pronto, mas esse cabelo meio loiro aí não tem nada a ver comigo, né? Cara, eu vou querer a minha Lamborghini, cara, que eu achei ela o carro mais legal desses modelos que são aqui. Vamos lá, vamos começar a nossa sériezinha, já vou ficar esperto com as músicas, né? Pra não dar direitos autorais. Sim, nós passamos todo o ano trabalhando com esse carro, deixa eu dirigir ela já. Sim, ok, ok, vai fácil, mas eu não quero nenhuma surpresa. Espera aí, rapidão. Cara, eu vou tirar todas as músicas do jogo, velho, pra mim não ter problema de direitos autorais. Bora lá, arrumei. A física dele não é das melhores, cara, mas tipo assim, dá pra se divertir, velho. Bora lá, faça um drift. Dá pra se divertir, mano. Vou fazer outra aqui, ó. Cadê minha câmera? É essa aqui, ó. Cara, é... Eu vejo que muitos jogadores têm um pensamento que nem o pessoal tem de... Tipo assim, a galera pensa, pô, velho, se eu jogar esse jogo eu vou ficar ruim em outro, tal. O importante é se divertir, velho. Depois você preocupa com essa questão de ser bom em um jogo ou em outro. O Jason mesmo, ele gostou do jogo, só que ele tá com medo de ficar ruim no Forza se jogar esse aqui. Galera, eu tenho esse pensamento também, mas vou fazer o quê? Vou deixar de jogar o jogo? Salte, faça drift, pegue vácuo e tire finas. Aquilo ali a gente já sabe, né? A gente tem que tirar fino, fazer drift, pegar vácuo. Vou deixar a legenda aí pra galera ler, né? Essa primeira parte aqui, ela é rápida, né? Ah, e eu tô no modo automático aqui que eu tô vendo agora. Tô no automático aqui, velho. Eu tô apertando o botão de troca de marcha bem na hora que ele troca automático. Mais um, agora é perseguição policial. Vamos lá. Agora é contra a polícia. Eu não sei se sou eu, quem foi que falou pra mim ontem? Foi você, Lucas, que já zerou ele? A campanha dele é rapidinha, mano. Será que já dá pra mim colocar um câmbio manual? Vou esperar ter nessa parte aqui. Nossa, jogar no automático é estranho. Vamos lá, jogar no ônibus. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu não sei sobre isso. Como é que nós vamos perder os policiais? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! E aí E aí Dando um grau na máquina Mano, o gráfico dele é bonito Eu gosto do gráfico desse jogo Olhando os vídeos Lá no Twitter Oficial não estava gostando não Mas ainda agora O que me conquistou foi o gráfico E os carros A customização O que você acha, boss? Ela parece bonita. O cheiro é bom também. Eu gostaria que o cheiro de gasolina. Isso explica muito. Eu tenho que dizer, eu não posso acreditar que você tornou meu velho junker de novo para isso. Acredito. O rio, você deve se acertar. O que? Ela é legal direita? Sim, eu sou LeBron. Olha, eu não vou te dizer que você não torne. Eu sei o que você tem que sentir essa necessidade... que... 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 For... O que? É o gasolina falando. Só me favor. Não torne com esses assholes de Serral Heights. Não torne com os assholes de Serral Heights. Não torne com os assholes de Serral Heights? Sim, e eu sei o que esses assholes de ser up to. Nada bom. Rydal, você sempre sempre disse que eu sou um excelente judge-o-character. Não, eu nunca disse isso. O que? Você confia-me? O que? Você confia-me? O que? O que? O que? O que? Ele está. O que é só não diz asole Penn FM? Enfiro. Vamos dar uma lista. Vou contar pra você idealizamente, mano. Est disconnect pela noite. E o que ele precisa é nome mesmo. botar a placa aqui, né, beleza Ah, vou colocar esse aqui, ó, vou colocar essa parada nesse cara aqui, velho, porque eu não gostei da cor do cabelo dele, não Vamos lá, vamos jogar aqui, o nosso carro é um carro a mais, né Gente, ó, nós temos aqui uma corrida de rua pra fazer classe A+, vamos lá Beleza, eu já tô, agora sim eu tô com o câmbio manual, né Hey, Rydel Hey, kid, what's happening out there? We're just heading out, so, you know, not much Hey, Rydel, you know any good spots to eat in the Heights? Ha, 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 I said no Heights, no Eats, no assholes I hear you We'll just find something when we get there, maybe roast a steak over a dumpster fire Hey She's joking, she's joking You're joking, right, Yaz? Sure, totally Yo, first meetup is racers, you ready? Just be cool, alright? We gotta look like we know what we're doing There'll be some big players there today and they ain't gonna hang with us if we look basic Alright, alright, I mean, we're good enough, right? Our ride has to match our ambition, it needs to look the part Racing ain't just about winning Just hope we don't disappoint Just hang with your girl, I know what's up O pessoal fala muito, né, eles têm um diálogo Parece o Super 7 do Forza O brabo que não dá pra... Quem tá jogando não consegue ler o que eles tão falando, né, velho? Quando eu chegar lá no evento eu vou fazer uma configuração no meu carro Tem uma polícia aqui, mas não dá nada, né? Vamos lá Dá pra passar aqui no meio? Dá É, o evento tá aqui, né? Dá pra fazer uma configuração pra tirar esse drift, né? Vamos ver se dá certo agora Cara, ajustes aqui, ó Aperta Start, ajuste É, o meu carro tá mais pra drift, né? Mas pelo menos eu posso aumentar a aerodinâmica dele Controle de tração não E eu posso colocar aqui aquele efeito de drift automático Que eu posso tirar, né? Beleza Vamos logo entrar nesse evento aqui É, acertei de primeira ali, hein? Sai fora, sai fora A polícia E aí, gente? Vocês vão comprar o Game & Quar Eu acho que ele valendo na casa dos 200, né? Não indo pros 300, tá valendo Tá valendo Pela customização, cara Eu vi um Dodge Charger Que eu vou querer fazer aquele carro mesmo, velho Nossa, o som é muito top Muito, muito, muito top, velho Pô, se pá, a gente faz a série do Horizon 3 em live também, né? Aí a gente edita, né? Se der certo, né? Eu tô fazendo um teste Se eu mandar pro YouTube é porque deu certo Daqui um ano vale 15 reais Igual o Hit Não, só se lançar outro, né? Ah, beleza Agora a gente vai pro... Pra oficina Um... Ah, a porta tá aqui, né? Ganhamos 3 mil Agora ficou a noite, né? Aqui é a fumacinha, né? Que ainda vai ter a opção de tirar ela, tá? Cara, eu vou colocar esse efeito aqui Que ele é o mínimo, né? Ok, gente, vamos jogar aqui, né? Agora é a noite A pressão que a gente pegou durante o dia Vai manter durante a noite E depois quando a gente entra na garagem Ele volta pra zero de novo Beleza Beleza, vamos pra esse evento aqui Um A+, E esse aqui tá trancado Tem 4 mil, né? Eu só ganhei 3 Mas esse aqui dá pra gente correr, ó Vamos lá Beleza, vamos lá Quer ver? Eles vão falar alguma coisa agora O que é isso? Eu acho que tem um Vou te dizer a verdade, o lugar mais stable que eu já estive em um minuto, mas, às vezes, eu não sei, eu entendo essa malha no meio do meu espalho. Nós encontramos onde nós pertenemos agora, onde sólido, e nós temos um plano, ganhar. Não, nós vamos ganhar, muita coisa. O som do Xbox está muito baixo, cara, eles tinham que resolver isso aí. Ei, cara, você está lá? Yo, o que é? Você viu minha pique, Rinch? That one you nicknamed Rinchy? Yeah, Rinchy, where is he? You tried the Red Cabinet? Of course I tried the Red Cabinet, I always tried the Red Cabinet, never mind. Where was he? The, uh, it was in the, uh, you know. Later, Rydell. Eu fico tentando ler o diálogo deles e acabo batendo, velho. You know we can't enter every event, right? We ain't got the money for the big leagues yet. Beleza, vamos lá, é vento, é corrida de circuito? Vamos lá, vamos entrar lá. Vamos lá. Ai, cara. Acertei o nitro e acabei batendo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você não está caminhando em qualquer lugar. Você tinha escolhido outro lado. Tudo bem, acho que tem uma competição. Be gentle com ela. Aqui nós vamos. Não, não é nada. Você está brincando comigo? Ei, olhe o outro lado. Sai da ele, minha filha. O patrônio está pronto para te ajudar. Ninguém me atrapalha. Não se enganse agora. Você olhe para esses idiotas? Eu tenho que pegar a manha da mecânica do game. Acho que eu vou chegar em segundo. Um dos que está se esforçando. Não sei o que eles estão estressando. Não se enganem. Não se enganem. Não se enganem. É a última volta. Já é. Vamos. Ganhei 6 mil. Agora eu estou com a grana. Ganhei 6 mil. Agora eu estou com a grana. Vamos ver se eu consigo fugir dessa polícia aqui. Vamos ver se eu consigo fugir dessa polícia aqui. Beleza. Conseguimos fugir. Beleza, conseguimos fugir. Imagina se o Rydell pudesse ver o Max. Seriamente? Ele ia perder. Você sabe que ele chegou até o pior no dia. Não o Rydell. Ele faz tudo através do livro. É tudo sobre família, cara. Deixa eu ver aqui. Ó, tem mais... Ah, tem uma corrida aqui que a gente pode participar, né? A inscrição dela é 4 mil. Vamos lá. Agora tem que tomar cuidado para a polícia não aparecer, né? Porque meu... A pressão está alta, né? Então, depois de Rydell se retirar, nós tornamos o circuito e se tornamos legendas da lake. O que você vai fazer? Tornar todos os grandes estados. Sendem as fãs. Sendem as fãs. Sendem as fãs de meu entourage. Por quê? O que você tem que ver? É estranho, sabe? Trabalhando na garage e ver o que Rydell construiu. Me fez pensar que talvez eu posso fazer algo por mim aqui, também. Você fez. E nós estamos tentando. Algo mais do que este carro. Eu estou apenas feliz que estamos fazendo o que estamos fazendo. Eu gosto de trabalhar em casa. Tinha tudo fora, Tinha tudo fora, Tinha tudo fora, Tinha tudo fora, Pensa na sofá. O que o que o arroz? Rydell está tentando convencer a gente que esteve a seção que esteve a finalizar a finalizar? E eu sou Lebron. Você está certo. Eu não tenho que trabalhar tudo até agora. Mas não há nenhum tempo. O futuro é como essa rua. O que? Ahead de nós? É estranho. Nossa, o diálogo no começo é grande, hein? Vamos ver aqui esse evento aqui valendo 4 mil. Ganha 12. Ganha 12 não, ganha 6, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, eu tô comprando todas as peças do computador, eu sei montar as peças vindo na placa-mãe, agora colocar aquelas luzinhas que acende e apaga aqui lá, não sei não. Mano, eu sempre bato nos carros da polícia pra ganhar nitro, só que na verdade eu fiz só uma cagada, né? Vamos lá, tem que chegar em primeiro, velho. Será que dá pra chegar em primeiro? Ou eu vou me lascar aqui? Nossa, cadê o pessoal, velho? Acho que não vai dar não, hein? Vamos jogar! Eu tenho homens nos meus olhos. Dispatch, patrulha está fazendo o que a gente está fazendo. Vamos lá, vamos lá! Alguém de nós! Eles nos tiraram! Eu estou em primeiro, estou em primeiro. Fora! Dei sorte, hein? Espera aí, rapidão! Vamos lá, vamos lá! Tentar fugir dos gambé. O som de marcha é bem que eu vou fazer, velho. Ah, não, já está fugindo já. Vacilo, cara! Deixa eu ver aqui, deixa eu ir pro esconderijo. Eu só tenho um telefone do Rydell. Ele perdeu o Renchi de novo? Ele deixou as chaves para aquelas novas caras de cliente que ele quer que eu trabalhe com. Só espera. Ele vai perder o seu cagado quando ele ver o que eu posso fazer. Quando você estiver pronto para ir para o garagem, eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar. Eu jurava que dava para quebrar aquela parede lá, mano. Mas não deu não. Tem uns bagulho aqui que você quebra e outros não. Deixa eu descobrir logo esse poço aqui de gasolina. Eu vou começar. Será que dá para comprar o body kit? Rydell! Rydell! Eu cortei um todo-nato na aquelas caras de cliente. Olha bem, certo? Não é ruim. Mas você precisa tirar o filtro para garantir que você fit a plug de volta bem. Vamos agora? Não, eu não. Você sabe que eu seria mais feliz se você fizer o livro. Eu tinha, tipo, três caras para fazer. Essa maneira foi mais rápido. Muito bem. Vamos ver o que o cliente diz. Eles estão esperando de volta hoje. E, por favor, você pega um café? Você parece cansado. Isso é tudo que você pode dizer para mim depois que eu trabalhei toda a noite? É, tudo bem. Eu vou dar uma caminhada e limpar a minha cabeça. Ok. Nossa, eles falam pra caramba, cara. Cara, eu não vou customizar o carro ainda não. Deixa eu ver se dá para personalizar o estilo dele. Carroceria. Não dá. É 18 mil. Vamos jogar mais aqui. É 18 mil para customizar a carroceria dele. Eu vou deixar ele bonitão antes da menina roubar ele. Beleza. Vamos fazer essa corrida aqui durante o dia. Cadê o diálogo? Cadê o diálogo? Oi, Az. Estamos bem? Sim, estamos bem. Legal. Então, ah... O que é? Você pode pegar um amigo de mim? Ele tem um calor em ele. Precisa de wheel. Falei. Vamos lá agora. O que é isso aí? Recompensa de esconderijo. O que é com o seu garoto, Rydell? Meu garoto? Take the filter out. I busted my ass all night while he was watching the Spins lose another game. Did you volunteer? Whatever. Don't take it personal. He appreciates you. You know he does. So you on his side now? Yes, it's not about size. Rydell just likes things done his way. Yes? Yes! Damn. Cara, o jogo tá rodando muito bonito no Série S, né, cara? Ah, tá. Aqui é um desafio pra gente fazer. Deve ser de levar algum carro em algum lugar, né? Peraí, é por aqui, ó. Ah! Esse aqui é o Super 7 do Mid, né? Esse aqui é de evitar a polícia. O que é isso? O que é isso? A date? I need a ride or are we going to have a problem? We cool, buddy. I got you. Huh? Guess you're not so big on small talk, are you? I'd rather you talk less and drive more. No problem at all, Rydell. I don't need to fill the void with talk, chit-chat, back and forth. Nope, not me. Totally cool. Sitting in silence, alone with my thoughts. I can still hear you. I don't condone hitting people. I have seen it looks like you've got cops on your tail. Suspect just hit us! Cara, eu não... Eu achei que ela tava lá atrás, ele. Let's end this and go grab a beer. Eu vou tentar ir lá próximo do lugar que tem que ir. Eu acho que é pra cá, ó. Suspect has entered the freeway. Ah, é bem ali, cara. Só que eu tenho que despistar a polícia. Don't you have a special maneuver? 2440 got away from me, dispatch. This is dispatch. We lost that suspect somewhere on Kennedy Test Drive. Search the entire area. Okay, I guess you didn't fully suck. Wow. Glowing endorsement. Hey, before you go, can I get a review from you? Because I think it would really, really help me out. Are you always this needy? Damn, Rüdiger. I really thought we had something going here. Just get me to where I need to be. Cops seem like they really want to talk. It's the same everywhere. They've made their mind up about you and want to take you... A ambientação desse jogo é massa, né, velho? Eu tô chateado que eu só vou poder ver o diálogo na hora que eu tiver editando o vídeo. Hey, Riddell. Yo, kid, you a yes? No, out on my own. What's up? Just calling to say the client was really happy with their car. Nice work, team. Got beef? We do. Check out our deal on Prime Rebuy, Pile 19. Where are you? The supermarket. I'm thinking about, uh, buying up the old drum out back. Get one of my briskets going. I'll do my dad's secret marinade you like so much. You know, to celebrate. Ooh, I'm in. All right. Tell your ass when you speak to her, okay? Sure thing. Yo, what's up? Riddell called. He's firing up his oil drum and making his brisket with his dad's secret marinade. You in? I'm busy. Come on, yes. He said the clients liked their cars. So? So he's happy. He wants to celebrate together. Then why didn't he call me? I put in the work, now dude thinks he can win me over with brisket? Nah, bruh. Just talk it out. You'll see that he means that. I got a call coming through. Later. Pra quem joga no PC, tem um mapeamento de controle, tá? Deixa eu ver aqui. Encontro. Vamos lá no encontro. Tem mapeamento de controle pra quem joga no... No PC. É só... É só baixar o aplicativo do controle do Xbox e mudar os botões. É o mesmo aplicativo que tem no Xbox, cara. É a mesma coisa. Mesma coisa. Aperta e segura o comando e muda. Basicamente o que a gente tá fazendo aqui no começo é o que vai ter no modo história, né? Desafios, encontrar os locais de esconderijo, né? Beleza, vamos fazer esse evento aqui. A inscrição dele é gratuita e a gente vai ganhar 3 mil. Vamos lá, meu querido. Vamos lá, meu querido. Mano, esse game aqui não tem nada de simulação, velho. Questão de aderência, essas coisas não. É um jogo arcadezão mesmo. Ele é tão arcade que talvez o Forza nem pode ser considerado como arcade, o Forza Horizon. Obrigado aí quem tá seguindo. Nossa, já tem uma polícia aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, nós temos que buscar aqui esse polvo. Você não é um nada, garoto. Oh, as coisas acabaram de ser interessante. Os camisetas estão desfazando as ruas. Vamos lá, vamos lá. Ih, essa pista aqui, ela é cheia de curvinha, né? Olha, esse jogo aqui não tem essa de física, de simulação, tunagem, carro com aderência, não sei o que. Aqui não tem isso não, velho. Esqueça tudo, cara. Eita, lasqueira. Eu posso afastar de perder o sucesso. Você? Oh! Cara, eu vou perder a corrida, velho. Não é possível. Nossa! Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca, velho aqui, cara. Ih, a polícia. Peraí, gente. Na cagada. Olha os gambé, olha os gambé. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Eita, polícia miserável. É, pelo que eu vi ali, eu tava quase despissando ela, e eu acabei entrando na rua errada, né? Agora sim, vamos lá. Ah, tem outra ali, cara, ó. Terminando o pursuit. Beleza. Cara, eu tô vendo aqui no mapa que não tem nada pra fazer além de ir pra casa, né? Vamos pra casa. Eu mudei pra quilômetros por hora, viu, gente? Pra não ter problema. Depois o pessoal reclamar. Eu não tinha olhado esse detalhe. Vamos lá, vamos voltar pro esconderijo. Beleza. Agora vamos poder comprar um kit de carroceria, né? 20 mil. E aí, eu vou pegar um kit de carroceria, né? Eu acho que é agora que vai, que ela vai fazer o esquema, né? Por enquanto só dá pra mexer no estilo do carro, mas eu vou deixar do jeito que tá, né? Porque esse carro tá bonito demais. Cara, agora os encontros estão com eventos variados, né? Tem dois tipos de eventos aqui. A gente só tem dois eventos pra gente fazer. Tem esse aqui, que é valendo 16 mil pra entrar nesse evento. E esse aqui é gratuito, né? Vamos fazer esse aqui primeiro. E aí, vamos lá. Nós temos inside information que finalmente expõe essa administração e como eles são a real criminos de Lakeshore. Mas, primeiro, você gosta de sua matéria? Oh, cê. Eu acho que eu odeio meu matéria. Eu, o que você diria se eu disse que tinha uma maneira de fazer um dinheiro para fazer um dinheiro além de rascar? Eu diria que eu gostaria de todos os meus kits. Não é sério ainda, mas meu pai Alec pode ir procurar um carro. Beleza, chegamos aqui. Agora tá mais caro nessa corrida aqui. 16 mil, cara. Pra gringa é mais caro. O Muka tá jogando Cyberpunk, parece, né? Vamos lá, vamos lá. Consegui acertar o Nitro, cara. Agora é pegar o vácuo aqui, né? Pra gente ir embora. Ainda bem que o meu hit não tá alto, né? Meu nível de perseguição policial... Ai, caraca, quase que eu bato. Vou pegar o vácuo dessa mulher aqui pra gente vazar. Deixa ela ir embora, deixa ela ir embora. Uh! Vou após esses racers. Você vai ver meus planos. É, meus planos eram errados. Não tem nitro e a menina tá indo embora. Não se preocupe, você vai ter uma chance de ganhar. Não se preocupe, cara. O que? O que você veio? Eles estavam jaywalkando, de qualquer forma. Cara, é louco, velho. É louco. Olha os gambé. Deixa eu desligar o carro. Aperta o B e segura, né? Deixa eu ver. Ó, não dá pra gente participar desse evento, porque nós só temos 12 mil, cara. E esse outro aqui é 22 mil, ó. 16 mil a inscrição. Mas dá pra gente correr nesse aqui, ó. Vamos ver se ele tem algo para nós. Como eu nunca conheço ele? Você nunca conhece meu irmão Choppy, né? Eu tenho pessoas que você não conhece, ok? Ok. Como eu disse, nós entramos no sistema juntos. Ele me olhou para mim. Sim, eu sei. Eu entrou nesse sistema também, lembra? Você conseguiu. Eu brilho tanto. Alec estava lá para mim quando ninguém mais estava. Pô, tem uma viatura ali, cara. Eu nem estou num nível alto de perseguição e a polícia está enchendo o saco pra caramba. Certo. 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 O que é? Certo. Rápido não deve clima. Nesse não precisa do arroz um pouco! Toma vai ter que ir para nós. Mas, por aqueles que estão apenas joinindo, nós estamos nos concentrados no anteriormente, que a irmã de Stevenson levou um papel prominente no plano de construção de água. Sim. A empresa que foi oferecida o contrato de renovação maior na história da Lake Shore. Você sabe, acho que é seguro dizer que podemos fazer isso sob o conflito de interesse, não é, pessoal? No episódio de hoje, eu vou ver como isso foi permitido passar sem enfrentar o público. Sim. Espera. Por que você não deveria alimentar um pássaro de águas? Não. Ai, caraca, a polícia é chata do caramba. Deixa eu ver aqui onde é que a gente tá. Bora, bora logo pra lá, pelo amor de Deus. O que enche o saco aqui é a polícia, né? Tem uma lá no encontro, cara. Tem uma aqui no encontro? Ah, beleza. Vamos correr essa, né? Essa aqui não dá, essa aqui dá. Vamos lá. Cara, top demais. Bora, bora. Mano, eu não posso vacilar aqui, velho. Cara, o som dos carros tá muito baixo no Xbox, mano. Depois eu vou abaixar o volume da polícia. Nossa, essa menina do Corvette é difícil, viu, velho? Não pode deixar ela sumir, não. Não pode deixar ela sumir, não. Eu não posso soltar esse nitro agora, né? A viatura, quer ver? Caraca, mano. Eu fiquei perdido ali, velho. Eu fiquei perdido ali, velho. E a menina do Corvette tá chegando, mano. O que eu fiz? Ninguém pega o meu dinheiro aqui. Nossa! Caraca, velho. que jogo louco velho tudo isso para seis mil reais a polícia tô ferradaço pô, tem mais um evento aqui esse aqui a gente consegue entrar nele hein bora, estamos chegando aqui no evento, a polícia tá ali beleza, vamos correr aqui nesse evento mano bora boa, boa boa, boa, boa e a polícia já tá ali na frente né olha que mulher essa morena aí é braba mesmo dá licença minha filha opa não, 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 não queria entrar num posto de gasolina mas é melhor não arriscar não sai fora mulher Olha os gambé, olha os gambé Cara, eu não tenho mais nitro, velho Oh, beleza Rapaz, é melhor ir embora pra casa, né? Que o bagulho tá ficando louco aqui, ó Bora entrar aqui na casinha Looks like Alec might be at the meetup Let's make sure we impress out there All right Just locked in some more clients Words getting out about this garage Great, I'm happy for you Happy for us? I wouldn't be here without you two This garage isn't just a business It's a family That must be why we get minimum wage There's a bunch of cars needing a tune-up The game? Yeah, sure thing Eu não vou gastar dinheiro, né? Que só dá pra personalizar o desempenho do carro Então vamos ver aqui o que a gente tem que fazer agora Agora, eu acho que depois desse evento aqui Que começa o modo história mesmo, né? Você ouve Rydell, back at the garage? Ah, eu não estava realmente prestando atenção O que ele disse? Você sabe quantas vezes eu ouvi o que a família é? Trust me, the only person you should be loyal to is yourself Yes, quiet Hey, Rydell Hey, just wanted to wish you both luck for the big race You got this Thanks, pops Just remember, don't just say shit Win shit Win shit That's right Well, break it I don't know where I'm going with this See you back at the garage What was that about? Maybe he's just trying to apologize Usually starts with sorry What? That's just Rydell He's old school Yeah, old something Tem um evento aqui, né? Vamos lá, estamos chegando Beleza, vamos entrar aqui nesse evento Beleza, vamos fazer esse evento aqui agora, ó Vai dar 30 mil o primeiro lugar? Caraca, vai dar uma grana Cara, a história é legal Os carros são da hora A física é mediana Esquece a física desse jogo Que é uma coisa que todo mundo reclama Beleza, vamos lá, vamos lá Já pega o Vaca aqui pra nós ir embora Por que que esse cara tá andando ali, cara? A menina do Corvette sempre na frente, né? Eu não apreciava isso Não há jeito Confira-me, eu não uso isso É tipo o Payback, né? É tipo o Payback esse jogo Só que você pode tirar o efeito de Drift, né? Pelo menos isso Aí fica mais controlável o jogo Às vezes, quando você ganha, você realmente perde Opa, opa, opa Eu fico olhando o chat aí Dá umas cagadinhas, né? Tem um zigue-zague bem aqui, ó Ah, não? É bem pequeno Dá hora esses indicadores de curva Ah, eu amo isso Corre, quer ver um maluco ali O Nidia, ele trabalha bem melhor as cores do que o The Crew, velho Na moral Mano, a gente ganhou 30 mil A gente tem que terminar essa primeira parte aqui, né? Primeiro, baby É, agora a gente tem que ir pra casa, né? A gente saiu pra fazer um único evento Eles nem sabem o que eles aceleram Eu te disse, baby driver Minha brain é a sua habilidade Match made and race in heaven E Rydell's rides Espera até ele ouvir sobre isso Pride vai ser real Nem nível de perseguição eu tenho Oh, shit, hold up Alex calling What up, fam? Yeah, impressive, huh? Little garage run by... I told you, bro I don't know, like a bunch A bunch of what? What, tonight? Yeah, you know it Thanks Peace Alright What was that about? Alex gig Wait, now? I thought we were going back to the garage Transport job Simple pick-up and drop-off He's sending over the info now We're not passing this up It's our time, yo Alright, fine Let's do this I don't know, Iaz This seems sketchy What did I say about taking risks? If we impress this guy We'll reap the benefits But there's no second chances Do you have any idea What Rai would be helping out for? No, and my boy Something legit I just want to know What she's talking about When I edit the video But I think she's putting A little bit I think she's going to look at the map She's going to look at the map What's that about, men? It's one on the map Another on the map Oh, after we finish the first part A gente vai para o online Da Kill do Horizon, tá? There's one here? I'll drive out to the drop-off behind you On it We're keeping this little job Between us, right? Don't mind if I do Vamos lá, vamos lá Alright, you got the drop-off location Let's not wait around For sure I can't wait to see what this thing can do Shit Damn it Jasmine Is this car hot? Uh, maybe Let's split up I'll meet you at the drop-off Got it Stay safe I lost sight of that knucklehead Suspect pulled the disappearing act University Central I'm calling it off Oh Nossa Quase que eu atropelo a mulher ali Oh, o som desse carro aqui, velho E é agora, né? É agora Come on, Yaz Pick up Pick up Yo, it's Yaz Leave a message And I might get back to you Probably won't But I might Yo, Yaz Where are you? I'm at the drop-off And there's nothing here Are you sure this Alec guy Gave you the right address? Shit Yaz The garage alarm just went off Are you satisfied With this message? Screw it Gotta get back to the garage Thanks for calling Rydell's Rides Call back doing normal business hours Shit Yo, it's Yaz Leave a message And I might get back to you Probably won't But I might Shit Where is everybody? Ninguém me atende Tá rolando treta Alguma coisa errada não está certa Vamos lá Ih, rapaz Olha aí, ó É agora que o pessoal vai roubar os carros da oficina, né? Levou os carros tudo E vai roubar até esse carro aí, né? Shit, Rydell, you okay? They empty the lot Wait here Shit I knew it I told you Jasmine Who is that? I don't know that dude Yeah, let's go I 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 You didn't go to the heights Laugh about how trusting the old man is Well, who's gonna trust me now? Hold up Took your ass in when no one else wanted you Whoa, Rydell, you gotta chill Yes, wait What the hell? Did she just take the car? Kia, she took everything Is that all? Oh She took everything Oh Oh T Oh Manoel é nossa inimiga? Dois anos depois? Eu estou quase morto hoje hoje. Oh, uma mulher que veio para uma mudança. Ela não tem dinheiro, só samosas. O que está na cozinha? Bem, eu vou colocar para agora. Vamos ver se eu posso fazer um pouco mais sobre isso. Oh! Eu cleanedi o estorero. E, cara, você está certo. É um possum, não um rat. Então... É... Ele está lá. Oh, hey! O livro que você pediu, ele veio. Se você quer falar. Eu estou aqui. Eu vou estar aqui amanhã, amanhã. Ok? Peace! Ais... Quem precisa de um carro? Rydell é o carro. Precisa de um carro? Ei, o nome é Tess. Ou você pode ser uma boa pessoa para chamar para uma carro legal. Eu vou te encontrar com a adresa onde estou indo. Sem sucesso. Estarei lá logo. Ah, ele vai fazer uma venda para ela agora de alguma coisa? Vamos lá ver o que é isso. Ih, já vi que esse aqui está configurado para Drift, né? Eu só encostei o dedo ali e o carro já quis virar. Eu virei motorista de aplicativo? Ai... Meu Deus. Pô, com câmbio manual até que fica fácil, né? Eu virei Uber agora e estou levando alguma coisa para a menina. É... A página oficial do Need for Speed compartilhou a foto dessa menina, a personagem real dela. Rapaz, ela é bonita. É... É... Eu estava tipo... Yo, mano! E, yo, veja isso, mano! Ele era tipo... Se você conhece... Você conhece, mano. E você conhece o que eu disse? Haha, mano! E... Oi... Tess? Yo! Ela é bonita na vida real, essa menina aí, velho. Só não tem esse cabelo aí. O cabelo dela é um pouco maior. Sim, sim. Anyways, cops have that spot pretty locked down now. The scene's about to get a big shake-up from what I hear. Wait, really? Mm-hmm. If you know, you know. And I know, bro. So what's up? You're in the racing scene, but you don't have a car? Real cheese get rides. I also like being on time. Yo, does this thing go any faster? Five stars. Great conversation. You should stick around. Might be worth your while. Oh, yeah. Thanks for the advice. I wanted to read what they're talking about, but it doesn't work. You have to go to the place. Look at that. After two years, I didn't know what was that. And I return to my natural habitat. Did you see what I said? Now? Whoa, I have not seen this many racers in one place in a minute. Brought everyone back out. The love of racing, bruh. The need to express oneself behind the wheel. And money also. Yeah, probably money. I forgot how much I missed this. I can see why. I'm going to do the rounds, figure out what's going on. Thanks for the lift, Speedy. Look at my Lamborghini, brother. Very brave. Did you even change the effect of her? This is my car. Damn. Yes? All right, all right, focus up. Let's go. I'm glad to see y'all showed up. How many years has it been, for real? The man cracks down a little bit and we all bitch out? I thought this was Lakeshore. I thought this was a racing scene. Flex in with your super tuners and your muscle cars. That guy. What's it going to take, hon, to remind you why we got into this? Stacks. Nailed it. Three qualifiers. High risk. You have a run-in with the cops. You take them on. You make it. And I will see you in the finals. The Lakeshore Grand. You want to win? Then you had better be the best. Look at the gun bear, look at the gun bear. Look at the gun bear. Look at the gun bear, look at the gun bear. Look at the gun bear, look at the gun bear, look at the gun bear. First qualifier, earn your place. Yes. Yo, Speedy. You still want that five star rating? Then show me what you got. Five stars? I got you. People wear bow ties with sneakers? Those are the real criminals. I just took a big knife right there. Let's show them if we're looking at the best. I'm playing Xbox Series S, but I have a video plate of 3070. I'm building a PC. You saw that one dive? Be advised, suspect entering University Central. I can't wait to meet the idiot behind the wheel of this thing. We're ready to call it a day here, Control. Consegui desfissar ela. I still think they're way overacting. Keep looking. This bench, we lost them. Pursuit ending. I was sensing some hostility between you and Miss Monologue back there. That what you saw back there, that... This is it. Rado's Rides. Not bad. I think we use a little work. So, this is where Yaz started off, huh? Get the hell out of my shop. Wasn't me? Wow, wow. Kid? You triggered the alarm, sister. Hey, no touching. Essa mulher é engraçada. This is Tess. Almost took your hair off. Nice to meet you, slugger. Right, Elm. I saw a Jasmine. Oh, man, that guy without education, huh? You're kidding. She still had the car. And she still with that same crew that jacked our garage. Setting up some high-stakes circuit called the Lakeshore Grand. Corny. With our car. I need to beat her. I need the garage. I need your help. Hold on, kid. Now, let's say you do this, okay? And you throw down with Jasmine. And you beat her in a street race. So what? So what? That's what this garage was about. Now look at this place. We're fine. This yours? Didn't I say no touching? Mr. Rides of Rydell's Rides. Love that name, by the way. Full disclosure. I went to that meet-up tonight looking for a racer. Then the cops showed up, and I was like... The cops? Oh, yeah. And the kid was crazy fast outrunning him. Now, I'm thinking, learn from the best. Listen. I got what you need. Cash. And you two got what I want. A reason to win. How about I make an investment in this garage? Rep you win the race. Maybe open some doors. Come on, Rydell. I can win. We can bring this place back. Hmm. I'm starting to understand how it works. This is cool. The story, man. I'm in. Uh-huh! Just promise me. No matter what Jasmine does, you do it the right way. Deal? Deal. So, Rydell. Got any rides out back? Welcome to Rydell's Rides. Now, a gente tem que escolher um carro. Qual o carro que nós vamos correr, chat? A votação da galera. Quem ganhou foi o BRZ. Para a gente fazer o próximo episódio da nossa série. Em live de Need for Speed Unbound. Então, beleza. A gente pode continuar amanhã. A nossa série de Need for Speed Unbound. Nossa, eu estou gostando. Tchau, 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 tchau.